Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Decide a Final Fantasy NT Um jogo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver quando ouve a palavra Final Fantasy Esse é um jogo de luta, mas um jogo de luta meio que RPG, uma coisa muito louca Vamos ver aqui, língua não tem português para variar, vai ficar inglês mesmo pronto, tudo certinho E vamos ver agora o que vai rolar aqui E vamos! Nos pura, vingamos! Nos pura, vingamos! Vos, ooffa vós! Vos, oôh, vingamos! Vos, vos, vingamos! Vos, vio, v-v-v-v-v-v-v-v�! Abertura Abertura Dissidia! Final Fantasy NT! Que intro foi essa? Linda demais! Impressiona, não? Vamos ver o que vai rolar aqui. Esse é meu primeiro contato com o jogo. Ainda não joguei, conheço um pouco do jogo, é claro. Mas é o meu primeiro contato com o jogo, esse aqui. Nossa senhora! Tô me sentindo agora em Cavaleiros do Zodíaco. Vamos subir as 12 casas? Atrás do Templo de Atena? É isso? Será que é isso que a gente vai fazer? Olha só que espetáculo! Esse jogo reserva algumas surpresas. Temos já um cristal aí, vários cristais. Azul, amarelo, verde, senza, vermelho. Muito legal! Ah, escolho poder! Eu tenho que escolher um poder agora. Ah, esses cristais aí serão pra summonar alguém. Você vai ter alguém pra summonar, um ser aí pra summonar. Olha lá! Summon Selection. Então eu vou poder, de cara, escolher um cristal. Entrando no jogo, eu já ganho, na faixa de Grax, um cristalzinho aqui. Eu não sei o que vai ser, né? Você vai escolher um aí e a gente vai descobrir o que vai ser esse cristal. Vamos ver o que vai sair desse cristal verdinho. Eu já gostei. Opa! Barra morte! Um dragão! Que legal! Já de cara eu ganhei um dragão. Então dentro do jogo, esse que é um jogo de luta, naquele esquema 3 contra 3, em certo momento eu vou poder summonar este dragão. Conforme você vai jogando, você vai adquirindo aí pontos, dinheiro, sei lá, como você vai adquirir pra você poder comprar outros cristais. Esse aí é como se fosse meu guia. Então ele é meu guia aqui no jogo. Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Basicamente o que você tem que fazer nesse jogo é lutar. Então você vai lutar, você sai lutando, lutando, lutando. Conforme você vai vencendo, você vai ganhando premiações. Você será premiado. E você vai poder, por exemplo, conseguir outros cristais, prêmios, desbloquear o modo história. Várias coisas que você vai conseguir aqui. Então nós temos aí o que seria a tela inicial do jogo. A gente vai poder navegar por essa tela inicial pra acessar as diferentes possibilidades do jogo. Aqui eu posso ir pra um treino, né? Não vou treinar, não. O certo é treinar nesse jogo, mas eu não vou treinar. Porque é um jogo complicadinho. É um jogo com uma certa inércia. Com uma inércia considerável. Você vai ter que dar uma estudadinha legal ali. Estudar e fazer o tutorial. Não gosto de falar estudar porque brasileiro não gosta de estudar, infelizmente. Em outros países você fala estudar, o pessoal gosta. Então eu tenho aqui o modo online. Você vai poder jogar online, vai poder jogar offline. Tem o tutorial que você faz a hora que você quiser. A hora que você quiser fazer, você vai lá pro tutorial. Quer jogar offline? Joga. Quer jogar online? Joga. Tem o modo história também. Tem aqui tesouros. Temos tesouros também. Options. Tem as opções aqui. Tesouro me lembrou do Kiko. Será que eu já tenho algum tesouro? Vou poder comprar coisas ou ganhar coisas aqui. Vamos ver se já tem algum tesouro pra mim. Acho que não tem. Olha lá. Posso clamar pelo meu tesouro. De cara já tenho, só por entrar no jogo, eu já ganhei aí um tesouro. Tesouro da mamãe. Olha só. Tem algumas coisas aí que eu devo poder usar na personalização online? Vou verificar isso aí mais pra frente, como é que eu uso corretamente essas coisas. Bacanas. Pode comprar também se você quiser. Então as opções aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês. O Story Mode. Aqui você tem um modo história. Esse modo história, pelo que me consta, ele é um pouquinho diferente também do que a gente tá acostumado. Aqui você vai ter que desbloquear a história. Conforme você vai jogando, você vai poder desbloquear slots aqui. Então você vai ganhar pontos e você usa esses pontos pra desbloquear slots pra você conhecer aqui a história. E a história vai divergindo, né? A história vai abrindo em possibilidades. Eu só tenho um ponto. Pronto. Tá comprado. A partir do momento que eu comprei, eu vou poder assistir essa parte da história. O mundo antes de você está entre as dimensões myriadas. Foi uma vez que foi desbloqueado por conflito divino. Mas os saviores de além foram capazes de sepcionar essa brilhante eternidade. A perda acabou. O mundo foi desbloqueado por existência. E ainda... Uma vez que foi desbloqueado por existência. É muito ruim. A gente vai adquirir a essa história. Uma vez mais que foi desbloqueado por existência. Uma vez que foi desbloqueado por existência. Uma vez que foi desbloqueado por existência. Uma vez que foi desbloqueado por existência. É muito bonito, então você vai jogando aí, você vai comprando as cutscenes, não sei se vai ter uma batalha, alguma coisa Ou se você só vai desbloquear a história mesmo pra você conhecer a história Eu não vou fazer o tutorial, tá? Aqui tem o tutorial de combate, o tutorial de sistema Eu vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês como é que funciona Olha, tem uns personagens aqui em cristais, que legal Legal que esse jogo traz personagens de todos os Final Fantasys Do 1 ao 15, mais o Tactics, mais o Type 0 Então tem aí Final Fantasy 1, personagem do 1, do 2, olha lá, dois personagens do Final Fantasy 1 Dois personagens do Final Fantasy 2, dois personagens do Final Fantasy 3 Eu vou passar por todos aqui, vou deixar todos aparecerem ali do lado direito Pra que vocês possam conferir, ô beleza, hein? Já sei até com quem que eu vou jogar Pra vocês conferirem aqui todos os personagens que nós temos no jogo E já deixa o seu like aí no vídeo Claro, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha Pedindo bastante pra eu trazer esse jogo O pessoal me falando, ah, vai lançar, olha lá que é legal e tal Eu tento atender todo mundo, é difícil pra mim Eu sou sozinho aqui no canal Eu adquiri todos os jogos e tal É difícil, não é fácil pra mim Então deixa seu like aí pra apoiar Clica no gostei, clica no joinha Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil No Youtube ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo ou Engileu Ou Leonardo, me chamam aqui Das 3 maneiras Ah, Final Fantasy 7 Que louco, hein? Pô, a que eu queria do Final Fantasy 7 Não tem? Será que tem um jeito de desbloquear? Ah, Final Fantasy 8 Final Fantasy... Opa, passei direto 9 Eu zerei o Final Fantasy 10 No Playstation 2 Final Fantasy 10 Eu zerei no Playstation 2 Eu lembro muito bem Dos dois personagens Esses dois personagens aqui do Final Fantasy 10 Que constam aqui Lembro muito bem deles Foi um jogo que eu achei lindo Excepcional Foi o Final Fantasy 10 Gostei demais Ah, garoto! Tem Type 0 Tem Tactics Como eu falei pra vocês Olha que bacana Tem o Noctis do Final Fantasy 15 Muito bacana Que eu tenho O jogo Final Fantasy 14 Eu não cheguei a jogar O 13 Eu joguei Não gostei muito do 13 Cheguei a jogar com a garota aí E temos aqui do Final Fantasy 12 Mais dois personagens Dois não, né? Um do Final Fantasy 12 E um do Final Fantasy 11 É Essa menininha baixinha aí Do Final Fantasy 11 Então são esses Vários personagens, né? Um número bom de personagens aqui De todos os Final Fantasy Bem legal Pra agradar Todo mundo tem como agradar todo mundo Eu ia falar agradar todo mundo Mas não dá Bom, eu vou jogar no modo offline Temos aqui o Gauntlet Mode E tem o Sparing Mode Eu vou entrar no Gauntlet Mode Aqui no offline Porque eu ainda não treinei Eu preciso aprender alguma coisa Como eu falei Esse jogo tem uma boa inércia, né? Até Ah, tem o Standard Mode E o Core Mode O Core Mode Se eu não me engano Você tem que defender alguma coisa Eu não joguei ainda Então vamos no modo padrão Nós vamos jogar aqui Num time de 3 pessoas Você controla um Os outros dois são controlados Pelo computador Aqui todos os personagens Por isso que eu entrei Lá no modo de tutorial Porque aqui não aparecem Os personagens grandes Como lá, né? Então aqui eu vou escolher Os meus três personagens Entre todos aqueles Que eu mostrei pra vocês Eu vou escolher Três personagens Pro meu time Eu vou pegar alguém Do Final Fantasy X Que foi o Final Fantasy Que eu zerei No Playstation 2 Vamos pegar Um personagem aqui Tidos do Final Fantasy X Pronto Tá meu time montado A hora que ele tá montado Você pode trocar Alguma habilidade HP Attack Tem o EX Attack Você tem vários tipos De ataques aí Aqui eu posso escolher Onde eu vou jogar E contra quem Vou jogar Lunar Pandemônio Que legal Cornélia Olha que legal Então temos vários Tem vários cenários No jogo Aqui temos alguns cenários Com alguns personagens Tem vários cenários Cada cenário Com a sua característica Tem cenário Que é mais plano Tem cenário Que não Você vai ter que voar Subir mais Descer Aqui eu vou escolher O meu sumon Só tem um pra escolher Então não tem que escolher nada Só tem um pra escolher Então não tinha muita opção Mas conforme você vai jogando Você vai desbloqueando Outros cristais Outros seres Aí pra você sumonar E a batalha Já começou Então aqui eu posso trocar Eu sempre tenho que estar Com a mira travada Em alguém Se dá pra destravar Completamente a mira Eu por enquanto Não tô achando como Tô testando aqui Mas dá pra eu trocar A mira né Que tá focada no personagem Eu posso trocar Entre os personagens Aí eu tenho diversos Tipos de ataque Basicamente eu vou Atacar com o quadrado Vou atacar com o círculo E vou atacar com o triângulo Eu tô jogando No Playstation 4 Esse jogo Só tem no Playstation 4 Esse título Ele me chamou Bastante atenção Faz tempo que eu ouvi Falar dele É claro Ele leva o selo Koei Tecmo Skin Ninja Foi publicado Esse jogo Pela Square Enix Eu sempre fico de olho Em jogo que é publicado Pela Square Enix Porque Square Enix Não costuma publicar Porcaria Geralmente eles publicam Jogos bons Muitas vezes são jogos Pra um público específico Mas eles publicam Jogos bons Eu costumo gostar Dos jogos publicados Pela Square Enix Então isso já me chamou A atenção Esse jogo Saiu pra arcade No Japão Em 2015 Eu já comentei isso Algumas vezes com vocês O Japão tem essa mania Eles criam jogos Lançam jogos Só pra eles Então eles lançam jogos Que as vezes Só saem no Japão As vezes depois de 2 3 anos Como é o caso aqui Eles lançam no ocidente No caso Lançaram só no console Japonês Que é o Playstation 4 O console da Sony A empresa japonesa Olha que louco Muito legal Olha sumonando aí O dragão Que louco Não achei que ia dar tão fácil E o dragão Começa a atacar Cada um que você sumonar Ele tem um ataque diferente Pra atacar os outros Pra você sumonar É relativamente simples Vocês viram que apareceu Um cristal aí No meio do cenário Uma luz branca Com um cristal Quando aparecer Você vai lá e ataca Essa luz branca Ataca lá o cristal E aí você vai ganhar Uma barrinha de energia Pra você sumonar Pra você sumonar Você vai apertar Aquela telinha sensível Ao toque Do Playstation 4 Aperta e segura E fica segurando Que você vai começar a sumonar Isso leva um tempo Se alguém te acertar Você se lascou Então isso leva um tempo Mas se você conseguir sumonar Chega o bicho aí Cacetando todo mundo É bem legal É difícil você conseguir Sumonar duas vezes Por exemplo Eu acho né Não testei ainda Vou jogar mais Talvez eu Eu adquira a destreza Pra conseguir sumonar Mais do que uma vez Caramba Mas é todo mundo me acertando Aqui também Vou falar um negócio Pra vocês Então esse jogo Ele tem Ele saiu Como eu falei Pra arcade Em 2015 Aí fizeram o port Agora pra Playstation 4 Olha só Subindo Nossa Já ganhamos Na hora que eu tava subindo Na árvore ali Que eu ia mostrar pra vocês Que legal Já ganhamos Até que minha equipe Ajudou bem Muito legal O coraçãozinho ali Na testa Deixa eu ver Como que eu me saí Primeiro lugar Com 1848 Fui bem melhor Que o segundo lugar Caramba Nem eu esperava Grade ali a mais Não esperava Por essa mesmo Foi até rápido Achei que ia demorar Mas vamos mais uma Vamos mais uma Eu queria mostrar Uma batalha pra vocês Queria mostrar o todo Assim do jogo O que o jogo oferece Mostrar uma batalha Pra vocês conhecerem Porque eu preciso treinar ainda Como eu falei Esse jogo Ele é um jogo Dificinho De você pegar o jeito Porque você tem Ataques muito específicos Se você atacar Com um quadrado É um tipo de ataque Vai acertar Vai Você vai deteriorar Certa característica Do seu adversário Se você ataca Com um círculo É outro tipo de ataque Que vai deteriorar Outra característica Do adversário Vamos lá Bag in battle Então você tem que entender Bem essas características E não é simplesmente Atacar Apertar quadrado Círculo e triângulo Igual louco Se eu aperto o triângulo Primeiro que o triângulo Tá vendo a barrinha Uma barrinha azul Ali embaixo Do lado esquerdo Da barrinha Tem três círculos Eu preciso encher Aqueles círculos Pra eu poder Usar o triângulo Se eu aperto Só o triângulo Eu vou usar Um dos Daqueles círculos O da esquerda Se eu coloco Pra cima E triângulo É o círculo de cima Pra baixo Pra baixo e triângulo Tercado na agilidade Tá enchendo Tá enchendo Tá vendo Minha no canto Superior esquerdo Pronto Encheu a barrinha Encheu essa barrinha Você pode sumonar E agora Igual eu tô me virando Aqui Só que você acha Que você vai ganhar online Você não vai ganhar online Nem a pau Porque você tem Muitas possibilidades Esse jogo Muitas possibilidades Então ou você treina E conhece Todas as possibilidades Pra usar as coisas certas Do jeito certo Na hora certa Ou você dá uma treinada Ou você não vai ganhar online Nem a pau Por isso que eu entrei No offline aqui Então você tem que dar Uma treinada Porque o jogo Traz muitos personagens Cada um deles Com muitas possibilidades Bacana o jogo Tô gostando do jogo Pra quem curte Final Fantasy Vale a pena Que cacetada Que eu tomei hein Quando você Leva um combo Aí leva um dano Você começa a cair Você tem uma recuperação Pra fazer também Antes de cair O botão pra você Apertar pra fazer Uma recuperação mais rápida Quando você dá um combo No inimigo Ele leva um dano Ele fica um tempo Sem poder levar dano Então é uma hora Que ele pode Contra-atacar Você tem que saber Fugir também Ir atrás de outro inimigo São muitas possibilidades É um jogo bem estratégico Você tem que conhecer bem É um jogo bem tático Bem estratégico Você tem que conhecer bem Pra você poder jogar bem Você tem que ter um dano Seu julgamento Gente Isso aí é poderoso Também Então Você tem que ficar esperto Porque se você Não pegar o cristal Alguém pega Você tem que ter um dano É um dano É um dano Como eu falei O jogo foi lançado Pra arcade no Japão Aí lançaram Pra Playstation 4 No Japão Primeiro Dia 11 de janeiro Agora E dia 30 Já Dia 30 De janeiro 2018 Aqui no ocidente Vocês estão acompanhando Em primeira mão Aqui no canal Fiquem em primeiro de novo Hoje era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Deixa o seu comentário Compartilha esse vídeo Meu muito obrigado Pessoal que tá sempre Compartilhando Sempre apresentando O trabalho do canal Sempre apoiando O canal aqui Não esqueça de ativar O sininho Pra você ficar por dentro Das novidades Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Hoje eu vou ficando Por aqui Desejando um ótimo Dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui